Olá a todos, esse vídeo aqui é uma continuação do nosso sermão da montanha, o nosso papo sobre Megadeth, que eu acho que algumas coisas deixaram de ser pontuadas porque eu estava falando um pouco mais sobre a questão geopolítica. A conjuntura geopolítica e uma possível expansão do autoritarismo e da queda da cultura do ocidente. Mas algumas coisas que deixaram de ser pontuadas aqui, que ao meu ver são de suma importância, principalmente agora, depois do primeiro turno das eleições, que nós vemos que dois candidatos problemáticos estão no segundo turno e um deles é, como eu disse, um cara de esquerda que, depois da esquerda ter perdido o poder, a esquerda e o establishment, terem perdido o poder, eles estão sedentos para o poder de uma maneira que eu não acredito que eles abririam mão do poder tão cedo. E existe aquele custo institucional que a gente já falado em outros vídeos, não nesses mesmos termos, que é justamente o aparelhamento de interesses da máquina pública, que a gente tem uma máquina pública cara e aparelhada pela burocracia e interesses de muitas pessoas envolvidas. Enquanto, a gente tem uma esquerda, a new left, que é hedonista e fraca de espírito. Fraca é no sentido físico também, em sua maioria. É só você olhar esses estudantes do DCE, a galera do Levante do Maduro e afins. É só você olhar a lata desses caras. Esses caras não têm porte de ditador, porte de pessoa forte. São as pessoas fracas, assim como eu tinha falado do Biden. Apesar de dividir para conquistar sempre ser a estratégia da esquerda, ele colocou basicamente metade do país contra ele, o que, ao meu ver, é uma estratégia burra. Principalmente quando o arcabouço institucional não te permite ser um ditador que persegue essas pessoas. Então, assim, tempos difíceis estão se formando. Isso daí não é em relação só a... Ah, não, porque se a esquerda ganhar, a economia vai ser uma merda, não sei o quê. E a inflação vai aumentar ainda mais. Isso realmente é um problema. O problema econômico é um problema brutal, porque ele vai afetar os recursos que as pessoas têm, o padrão de vida da sociedade, afins. Mas a pior parte é a guinada do autoritarismo. Isso que é mais preocupante. Eu falei lá daquela discussão sobre Dragon Ball Zenão. Vou entrar naqueles detalhes. Quem quiser assista aquele vídeo anterior. Vou colocar aqui na descrição. E além dessa descrição, com I, de ser discreto, também é necessário estratégia e ser marcial. Porque é necessário para se defender. Violência não é agressão apenas, mas é também violência defensiva. E às vezes é necessário utilizar de violência para se defender de uma agressão, se defender de violência. Infelizmente, a gente não pode se defender de violência com rosas. É um tanto ingênuo pensar dessa forma. Certo? O problema do mensalão, que a gente fala de corrupção, Ah, não, porque o Lula é corrupto, não sei o quê. E se atribui uma carga, assim, que não é suficientemente forte ao que foi feito no mensalão. O problema do mensalão não foi apenas, assim, a corrupção, mas essa compra da hegemonia parlamentar, hegemonia no Congresso, com dinheiro desviado de estatal. Essa mensalidade que era paga. Porque isso, basicamente, demonstra, é claro que, ah, não, existem outros partidos mais intransigentes hoje em dia, a gente que bate de frente com os velhos e tudo mais, mas, ainda assim, a máquina, ela é muito aparelhada e ela tem os incentivos para isso. Porque quanto mais burocracia, mais dificuldades, mais você gera demanda por facilidades. E por isso que existe tanta corrupção, exatamente porque a burocracia faz com que as coisas não andem, né? E aí você precisa molhar a mão de um cara ou de outro para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, não estou justificando a corrupção, não acho que ela é correta, mas ela é um reflexo de um problema estrutural e institucional. E isso que é complicado, certo? Em relação a isso, mas o problema da hegemonia parlamentar, eu estava conversando com meu pai, ele falou, ah, mas Fernando Henrique fez isso também para privatizar, para liberalizar a economia e tudo mais. Mas aí que está, se o meio, ele é ruim, não importa o fim. O fim, ele não justifica o meio, né? Porque é implícito, não que ele realmente defenda isso, pelo menos explicitamente, mas é implícito que você está dizendo que os fins justificam os meios. Mas esses meios vão estar disponíveis. O Rothbard fala isso, acho que é a lei de Rothbard, né? Que uma hora, se o poder para fazer o mal é possível de ser usado, ele vai ser eventualmente usado, né? E assim, se você tem um meio autoritário, mesmo que seja um meio autoritário para atingir a liberdade, esse meio vai poder chegar nas mãos de uma pessoa mal intencionada que você não gosta, certo? E ele fez isso uma vez para passar programa assistencialista, ele também pode fazer isso para poder colocar o sistema a favor dele, né? E por outro lado, o establishment político, né? O Bolsonaro, ele é meio burrão, ele faz umas declarações polêmicas, algumas realmente tem relação com a moral e tudo mais, mas faz muitas declarações polêmicas, fala muita gruselha, ele depõe contra si mesmo bastante, né? E isso eu acredito que tenha atrapalhado, né? Um pouco nessa tentativa de reeleição dele aí e na perda de popularidade, aumento da rejeição dele. Mas ao mesmo tempo que tem o efeito Trump, como eu esperava, tanto é que teve gente que votou no Bolsonaro em 2018 e votou no Lula agora, é o problema do efeito Trump e por outro lado, a gente tem para contrabalancear o antipetismo, né? Então existiu esse conflito interno, certo? Eu não vou pedir voto para candidato nenhum, eu não defendo o sistema político, certo? Cada um faça a avaliação que ele melhor aprover que achar mais justa, tá? Mas de qualquer forma, independentemente, certo? Mesmo se a gente não entrar numa ditadura anti-esquerda, é importante vocês se fortalecerem, se fortalecerem também fisicamente, certo? Não precisa ficar um maromba, não sei o que, mas estudar também estratégias, como aquele famoso, já batido o assunto, o Arte da Guerra, mas outros livros também, treinar artes marciais, até mesmo se armar, porque vocês precisam ter essa capacidade de defesa em relação a um possível totalitarismo, tá? Enfim, era essa mensagem principal que eu queria trazer, para não ficar parecendo que falei, não, é tudo uns fracos, a gente tem que fugir, não sei o que, não, né? Mas tempos difíceis requerem pessoas fortes, então por isso é necessário se fortalecer, tá? Independente de senso comum de esquerda, que os caras falam, ai, armas, não sei o que, esses caras têm medo de armas e não gostam de, e nem conseguem comer carne, então assim, além dos argumentos deles serem fracos e não ter fundamentação filosófica consistente, mas enfim, o que eu queria passar para vocês é essencialmente de não se acovardem, porque, assim, para o inferno, quem guia as pessoas para o caminho do inferno são justamente os covardes, tá certo? Então, assim, quem acredita em Deus, peça a Deus para ter coragem, para ser incendiado pelo amor e pela coragem de defender o que é certo, defender a verdade, e não se acovardem, não se acovardem, tá certo? Não sei como vão ser os próximos anos, não sei se é simplesmente o quão provável é o pior dos cenários, tá certo? É só uma conjuntura possível, mas não necessária, né? O desenrolar dos acontecimentos ainda não aconteceu, mas, independentemente de quais sejam as conjunturas futuras, qual vai ser o contexto futuro, é sempre importante você se fortalecer, certo? Porque, se não, quando o tempo difícil chegar, tempo difícil chegar, minha garganta tá seca, você tem que estar preparado, né? E preparado é sempre com antecedência e nunca de última hora, tá bom? Então, ah, no mais, né? eu deixo a recomendação de alguns vídeos aqui, o Esporro do Palhaço, cara, esse vídeo é simplesmente genial, o Esporro do Palhaço é do canal Brasileirinhos, do Palhaço, assista esse vídeo que é simplesmente maravilhoso, cara, esse canal é bom, cara, ele é meio aleatório, uma montagem meio toscona, mas ele tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, acompanha esse canal, tá bom? E é isso, descrição, estratégia e fortalecimento individual, pra poder servir as outras pessoas, né? Não só você mesmo, mas proteger as outras pessoas. Forte abraço. Tchau,